Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para trazer uma dica para vocês no nado costas. Então hoje eu falo sobre o nado costas, inclusive falo sobre a fase submersa do nado costas. E o vídeo de hoje eu trago uma dica e essa dica vai ajudar bastante na hora do deslocamento e você também vai ficar com aquela posição ideal para que o nado deslize. É o que nós vamos ver depois da vinheta. Bom pessoal, o vídeo de hoje, como eu falei, falo sobre o nado costas. Geralmente o pessoal não gosta muito de nadar o costas, principalmente os homens, porque entra um pouco de água no nariz e isso depende das movimentações que você faz para que não ocorra. E um erro que acontece no nado e que faz você deixar a água entrar no nariz, engolir um pouquinho de água na hora do deslocamento, é simplesmente a hora das puxadas. Se você faz uma abraçada muito reta, principalmente na fase submersa do nado, você acaba fazendo com que o corpo haja de forma contrária à força que você está fazendo no braço. Porque se você pegar a água de baixo para cima, o teu corpo vai afundar, vai fazer o contrário. E aí você não vai conseguir se sustentar. E é aí que vem água no nariz, água no rosto, na hora que você está nadando. Tem, é claro, aquele problema quando você faz a abraçada muito forte e que você bate o braço na água. Isso também cria um monte de ondulações e aí você sofre também por conta da água no nariz. Mas um erro que acomete o processo de flutuabilidade do nado é simplesmente você executar uma puxada errada. E isso afeta muito. Então, o exemplo que eu dou aqui, como podemos ver neste vídeo, a puxada quando você efetua ela muito reta, você tende a afundar um pouco o tronco. E isso faz com que você tenha pouca estabilidade em relação à flutuação e também aos movimentos necessários para você ir para a frente. Você começa a perder um pouco de equilíbrio, porque essa abraçada ela está empurrando a água para cima e fazendo um efeito contrário no seu corpo, fazendo com que você acabe afundando, indo para baixo. E isso vai prejudicar bastante a sua respiração, porque você vai ter muito mais água no seu rosto e não vai deixar você respirar corretamente. Então, esse é um erro muito complicado e às vezes a gente confunde, achando que a água está vindo no rosto, está vindo no nariz, porque você está batendo o braço muito rápido na água. Isso é um dos fatores, mas o fator principal que tira a sua flutuabilidade e que faz com que você auxile bastante em relação ao posicionamento do tronco é simplesmente fazer uma puxada muito reta e de baixo para cima. Isso atrapalha muito o nado e aí você acaba se deslocando com pouca qualidade. E a puxada, na verdade, ela precisa ser sinuosa, igualzinho a puxada do nado crawl, igualzinho a puxada do nado peito, do nado borboleta. O nado costas também tem uma curvatura na hora da puxada. E a puxada ela vai de baixo para cima, para lateral e para frente. Então essa é uma alavanca que você deve fazer para se sustentar e para aumentar também a sua propulsão de braço na hora do nado. Isso é muito importante. Tem uma diferença muito grande com a puxada reta, a puxada quando eu faço em formato de curva, porque vai me permitir uma maior estabilidade, vai manter, ou seja, vai manter a flutuação, vai deixar a flutuação na lâmina da água, você não tem o risco de engolir água, vir água pelo nariz, porque você está preservando sua flutuabilidade. Tudo isso nessa puxada. Eu já expliquei um educativo no nado costas, o educativo do nado costas puxando a raia, simula muito bem a flexão do cotovelo que você deve fazer na hora da puxada do costas. E essa puxada ela é muito importante porque vai dar qualidade para o nado e para o seu deslocamento. E vai evitar também esses transtornos de entrar água no nariz, entrar água no rosto. O nado vai ficar com muito mais qualidade, vai ficar linear ali na lâmina da água e você vai conseguir se deslocar numa boa. Então a puxada ela é importante, ela faz um movimento de S, o dedo mínimo ele afunda, o polegar sobe e aí você estende o cotovelo para finalizar a puxada. Então você faz um formato de curva, igualzinho a movimentação que você faz no nado crawl. Então é importante vocês saberem. Então existe a diferença entre a puxada reta e a puxada sinuosa. Essa diferença ela conta muito e te ajuda a estabilizar o nado. Então tomem cuidado na hora que vocês fazem a puxada. É claro que essa puxada ela é bastante caracterizada para o aluno de base, o aluno iniciante. Ele não vai saber executar aquela puxada que faz uma curvatura porque ela é mais avançada. É para um aluno do intermediário para o avançado. Mas ele vai tendo uma noção da importância desses movimentos, quando ele passa a ter uma característica de aluno intermediário. Então pessoal, fica a dica, a puxada reta no nado costas. Te atrapalha bastante, faz com que você engula água, entre água pelo nariz. Incomoda bastante a sua flutuabilidade. Não deixa você flutuar bem, porque você está fazendo uma força contrária em relação à pressão da água. Então você está indo para baixo, fazendo a puxada. Você está pressionando aquela água toda e faz com que o seu corpo desça. Fazer um efeito contrário. Isso atrapalha a sua postura. E a puxada sinuosa te mantém sempre na lâmina da água. E faz com que você preserve sua flutuabilidade. E aí você consegue se deslocar muito bem. Então essa é uma técnica do nado costas que você deve colocar para os alunos intermediário e os alunos avançados. Isso é muito interessante. Então para aquele que ainda está aprendendo a puxada, não tenha medo de executar o nado costas. E se você conseguir executar o movimento dos braços de forma sinuosa, te ajuda muito a entender e ajuda muito a aprimorar o nado. O nado costas é importante porque trabalha musculaturas posteriores. Isso é muito importante para ser uma natação mais completa. Então é importante. Eu passei uns educativos em outros vídeos. Vai aparecer aqui em cima do card. Os vídeos de educativo para o nado costas para a fase submersa. Para vocês corrigirem já esse tipo de puxada e fazer com que o nado flua de uma forma muito mais natural. Então pessoal, essa foi a dica de hoje. Para quem já é inscrito, se gostou do vídeo, dá seu like. Para quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal para fortalecer o canal ainda mais. Um forte abraço e vejo vocês nos próximos vídeos.